Não é melhor do que o meu. Homem Sato, já que vem pra isaporto, Homem. Rapaziada, Nenebet aqui, sou da Inco Gaming. Hello, I am Delta. Showtime. Flash. Dou nota 10, vou... A Aron ficou engraçado pra caramba, né? E é nota 10 pra ela. Showtime. Flash. From 1 to 10, I will give this a 7. Not better than mine. Showtime. Flash. Tem um jingado muito bom aqui, por isso vou dar nota 10. Showtime. This is the first time you go do our new We may come out at it tomorrow, one of our annual expiry teams never die. E o que eu estou fazendo para alcançar isso é dedicar bastante aos treinos, às live streams, map streams, tudo isso para conseguir alcançar esse objetivo. O meu objetivo da PMGC é ser campeão. Eu vou trazer o trófilo para o meu país, com a minha equipe e fazer o meu país orgulho. Para ser o número um. Para a gente ser campeão e conquistar esse objetivo é continuar se dedicando e chegar lá e dar bala na cara de todo mundo. Desejar uma boa sorte para a DRS e agradecer a todo mundo que está torcendo pela gente. Um beijão aí. Nos vemos em Jakarta. O ano foi bem difícil no começo, mas agora deu uma melhorada e tenho certeza que todos vocês vão ver a gente sendo campeão da PMGC 2022. Conto com todos vocês apoiando. E aí